Pega ali, perdendo a região do 900, do 28, ele pode vir até o 100 mais ou menos aqui em cima, próximo ao ajuste, os caras baterem de novo, 80 mil contratos de venda ali no índice. Você vê que os estrangeiros estão ali, né, na paisana, e a CP é falhada tentando comprar essa região. Olha a planilha quântica, como o saldo dela ficou negativo, né, o saldo do vendedor, negativo nela. Olha também as ADRs do índice, todas negativas, né, olha o dólar, como virou o comprador, como inverteu, né, era o contrário de manhã e inverteu, e a gente vai seguindo o macro dentro das condições do mercado. Vem pro time, vem pro game, coisa linda aqui hoje, maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Bora pra cima, grupo VIP, grande abraço. Fabílio Stop Curto, o mês de agosto começou, começou lindo. E bora pra cima. Vamos ver se segue mais. Vamos ver se avança mais alguma coisa. E bora.